Olá pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu vou ensinar como instalar o NGINX Proxy Manager. Vamos fazer essa instalação no Raspberry Pi 4, com 4GB de RAM. Esse aplicativo é principalmente usado para a criação de certificado SSL. O certificado SSL é o certificado que encripta a comunicação entre o web browser e o web server. Esse aplicativo pode ser utilizado para fazer o link entre diversos DNS. Gostou? Então venha comigo que eu vou ensinar como fazer essa instalação. Entrando no site NGINX Proxy Manager, ele tem uma breve explicação do que esse programa é capaz. Tais como deixar conectado, proxy host, free SSL e múltiplos usuários para isso. Essa instalação vai ser feita no Docker. A única diferença é que normalmente nós iríamos usar o Portrait e usar o Stock para fazer essa instalação. Porém, o Stock do Portrait só permite a versões 2.1. Nesse caso, esse programa instalação é versão 3. Então não vai funcionar diretamente por Stock. Nós vamos fazer uma instalação de outro jeito. Nós vamos copiar todas essas informações e nós vamos abrir um Notepad++. Tendo o Notepad++ aberto, nós vamos começar a modificar essas informações. A versão 3, nós vamos deixar exatamente a mesma imagem. Nós vamos deixar exatamente a mesma imagem. Porém, na parte de portas, como eu já tenho instalado o OpenMediaVal na porta 80, nós vamos trocar para a porta 90. Porta 81, onde vai ser possível fazer o web browser, o acesso pelo portal da internet. Nós não vamos modificar a porta 81. Porta 443, nós vamos mudar para a porta 450, para evitar qualquer conflito com outros aplicativos já criados. FireMental, nós vamos deixar exatamente os mesmos como default. E eu realmente sugiro você modificar eles para a questão de segurança, mas no caso desse tutorial, não vai fazer diferença nenhuma se eu modificar ou não. Volumes, se nós deixar esses volumes aqui, ele vai ser instalado diretamente no SD Card. O problema do SD Card é que ele tem uma certa vida. E toda vez que você estiver regravando nela, ela vai reduzir a vida, aumentando o risco de falha. Então, por isso, nós vamos instalar diretamente no HD. Uma coisa que eu gosto. Porque é simplesmente fácil fazer o backup, se for necessário. Nessa parte, nós vamos fazer o caminho absoluto. Anteriormente mostrado na instalação do OpenMediaVal. Nós vamos usar o caminho absoluto como srv barra dev disk by label data. Já foi criado o share folder, chamado como docker app. Dentro desse docker app, nós vamos criar a pasta nginx barra data, onde vai se instalar toda a data. A mesma coisa nós vamos fazer na questão do let's encrypt. Nós vamos trocar ele para o caminho absoluto barra nginx barra let's encrypt. Na parte de database, nós vamos verificar esse database, se ele é compatível com o sistema ARM. Abrindo o compósito desse database, nós vemos que a última atualização aconteceu oito meses atrás, e ele sugere você dar uma olhada nesse link. Nesse link, nós vamos usar a extensão ioba-system barra alpine-mariana-database. Entrando no docker do oba-system barra alpine-mariana-database, nós podemos baixar aqui e vamos ver que ela tem compatibilidade com versão ARM. É uma coisa que nós vamos precisar para instalar no Rasmapy. Então, nesse caso, nós vamos instalar o ioba-system. Vamos copiar o nome dessa imagem. Vou voltar no Notepad++ e vamos substituir o nome dessa imagem. Environmentum, nós vamos deixar exatamente o mesmo, considerando que nós não modificamos nenhuma informação no environmentum do Proxy Manager. Se você modificar qualquer informação aqui em cima, você vai ter que modificar as informações aqui no environmentum do database. Outra coisa que nós vamos modificar também é o caminho do database. No meu caso, eu vou usar o caminho absoluto do meu HD, a mesma coisa que eu fiz para o Proxy Manager. Tendo terminado de fazer essas configurações, nós vamos abrir o putty e vamos fazer o login do nosso Raspbian Pi. aqui nós vamos logar como pai e vamos digitar a senha. Nós vamos inicialmente adicionar o seguinte comando, mkdar, espaço, nginx. após nós vamos entrar na pasta nx, nginx, cd, nginx. Estando nessa pasta, nós vamos criar o nosso Docker Compose. Vamos colocar nano, espaço, docker, barra, compose, ponto, yml. E vamos abrir ele. Agora nós vamos copiar todas essas informações que anteriormente nós editamos. Vamos voltar no Docker Compose. E vamos adicionar isso. Tendo adicionado, nós vamos apertar Ctrl X. E vamos falar sim, yes. E vamos salvar. Após isso, nós vamos rodar esse Docker Compose. Nós vamos colocar sudo Docker Compose, espaço, up, espaço, barra, d. Esse momento ele vai demorar um pouco, por causa que ele vai terminar de fazer o download de toda a imagem pela internet, tanto do Proxy Manager, como o Mariana Database. Além do mais, ele vai criar já o database e criar o usuário. E vamos lá. 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 Então, nós sabemos que deu tudo certo quando aparecer que a criação do database foi concluída. Além do mais, ele vai aparecer que foi instalado, foi baixado, a última versão do NGINX Proxy Manager e o Yaba System Alpine Mariana Database. Tudo completo. Nós vamos entrar na nossa página e vamos clicar em Container. Container, ele vai aparecer na Health. Nós vamos abrir e vamos ver o que vai estar aparecendo. Agora está terminando de criar todo o database e criar todas as informações. Uma vez que apareceu completo, nós vamos voltar na parte de Containers e ele vai aparecer como Health. Aparecendo como Health, nós podemos logar agora como 81. Fazemos login. Para fazer o login, pela primeira vez, nós vamos usar as senhas pré-definidas pelo Proxy Manager. Você consegue encontrar elas na descrição. Feito isso, adicionando aqui, nós vamos fazer o login. Agora nós vamos criar um novo usuário. Alan, nickname, salverlab.com Salvar, current password, nós usamos exatamente a mesma da descrição e vamos criar a nova senha. Aqui já foi criado o administrador do nosso Proxy Manager. Se a gente vir aqui em Database, em Dashboard, você vai ter... Você tem a possibilidade de ver o que já foi criado. Por hoje eu ensinei como instalar NG e NX Proxy Manager no seu Raspbian Pi. Gostou? Deixe seus comentários e te vejo até na próxima. Tchau!